Fala galera, beleza? Que que aí? Fala Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal trazendo pra vocês hoje pack de som galera, muito tempo que não aparece um pack de som e semana retrasada eu entrei lá no canal, se não me engano meus queridos, do... deixa eu lembrar aqui galera, não me lembro hein mano, eu até trouxe o caminhão dele aí esses dias cara, meu Deus, como pode sumir dessa forma Ronaldão, você está ficando velho hein, mas enfim, se eu lembrar durante o vídeo eu vou falar e eu vou deixar aqui também na descrição pra vocês tá, o link direto do canal do Léo Sonde galera, eu vi o vídeo dele mano e fiquei de cara mano que pack de som top, já adicionei aqui, não tô nem usando nenhum outro mod tá, todo o mapa original, jogo original funciona em vários caminhões do jogo e também em alguns mods tá galera, porém aí o criador do mod tem que configurar tá, para que funcione junto ao mod, beleza? Mas antes de mostrar esse pack pra vocês, eu vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo, beleza galera? Lembrando que temos vídeos todos os dias, de segunda a domingo, meu querido Ó, eu tô com uma Scania aqui, já vou pegar logo essa Scania, eu vou entrar lá na oficina, a gente vai configurar um som dessa Scania e depois eu vou mostrar os outros caminhões pra vocês, beleza? Então vamos ver com calma né, todos os sons, eu vou mostrar aí as opções Eu já tô aqui na oficina, deixa eu dar uma olhada Ó, estamos aqui numa oficina, deixa eu ligar aqui a Scania Vamos engatar aqui a nossa maixa, meu querido, opa, já até apagou hein Ó, vamos parar aqui galera na oficina E vou mostrar já pra vocês, packzão da Scania, beleza? Os sons que você vai ter aqui nesse caminhão original do jogo Aqui ó, no motor, nós temos 730 direto, né? Temos aqui o V8, temos aqui o V8 direto 650 né? E assim vai galera, tem aqui também o 580 né? Então vai seguindo aqui ó, do início, tá vendo? Se você tem o 370 original, você tem aqui o 370 diretão Vamos colocar o 730 aqui ó, diretão, pra gente ver como que tá esse ronco, beleza? Depois eu vou testar no Volvo, no Mercedes Então fica até o final pra você ver como que é esse pack Bora entrar aqui dentro da cabine, vou abrir o vidro Deixa eu ligar aqui o caminhão Bora abrir o vidro aqui ó E eu vou dar uma volta, vou deixar você sentir esse som E depois você deixa aí nos comentários Qual foi o mais lindo que você ouviu, beleza galera? E também vai lá no canal do Léo Sondio Se inscreve, ativa as notificações lá pra você não perder nenhum vídeo dele Porque o moleque é bravo e o som aqui ficou top demais Bora! Sente! E aí galera, eu ia salvar esse caninho Vamos dar uma olhada na buzina Olha aí que coisa linda, hein? Olha a seta Bom, eu acho que essa parte aqui galera, ele não mexeu em setas, essas coisas Mas, você sentiu aí né meu querido? Que ronco hein? Você tá doido! Bora dar um ré! Agora eu quero... Olha isso mano Uma olhada aqui Lado de fora Olha só Suspensão a ar Tá vendo aí né galera? Funcionando tudo perfeito Aí E não sei se vai dar pra vocês ouvirem a troca de marcha Lá dentro da cabine eu acho que vai ser melhor Vamos dar uma olhada no mané Cê Tá doido Meu querido Isso aqui é um pack de som Olha aí Ó Aí galera Depois O pessoal me pergunta por que eu acelero nas lives Cê é louco Vamos testar aqui Um motor um pouco mais fraco Pra gente ver se muda ou não Né? De som pra som Eu vou pegar aqui agora Um motorzinho 370 O mais simples O primeirão ali que cê compra né? Quando cê não tem dinheiro no jogo Então bora ligar ele aqui ó Ó É diferente galera Bora entrar aqui dentro da cabine Olha aí Ah moleque Que coisa gostosa Deixa eu abrir esse vidro Escuta a buzina Top mano Top demais E Vamos agora testar No Volvo hein Vamos pegar aqui Deixa eu ver se eu tenho aqui um Volvo Tem aqui um Volvo FH Bora dirigir o Bravo E nós vamos testar Pra ver se tem diferença de um caminhão pro outro Como eu falei pra vocês galera Semana passada eu trouxe um caminhão aqui Do Pinho Né? Um Volvo NL12 Se eu não me engano E nele Esse pack de som Tá funcionando Porém Dentro Junto com esse arquivo do caminhão Do Pinho Vem Um arquivo né? Que já tá aqui Com esse mod Então Dependendo do mod O criador vai ter que criar lá né mano Fazer o esquema Pra funcionar Beleza? Bora Pra oficina E ver como é que vai ficar Nesse Volvo E eu quero testar no Mercedes Porque o Mercedes Se tiver um som desse aqui V8 Top de linha Aí sim meu querido Eu vou rodar com o Mercedes na live E vocês sabem que nós vamos acelerar Bora aqui então Na oficina Dá uma olhada no Volvo Aqui embaixo nós temos V8 Aqui ó Esse aqui É só diretão Tá vendo galera? Direto Aí você tem aqui o 750 normal O 750 direto E vocês viram que tem uma pequena diferença ali Do motor mais fraco O mais forte né? Vamos pegar aqui o 750 Confirmar o pedido Eu tava com o som original Ainda bem Agora já tô com o V8 Vamos ligar Abaixar o ouvido Sente O ronco Cara Esse pack de som galera De De todos os últimos Que eu já testei Né? De Vamos falar aqui de novembro Até agora A gente tá em fevereiro Março Né? Foi o melhor tá? Então parabéns aí Léo Sonde Continue meu querido Que o mod Tá sensacional Bora dar uma voltinha Com esse Volvo aqui ó Ah Você tá doido Cara Lindo Demais galera Vamos ver o maneco Olha isso mano Eu aconselho a você galera A assistir esse vídeo aqui O fundo de ouvido Tá? E na hora que você for Lá mano Jogar no seu Eurotrunk Aumenta ali um pouquinho Do som Do motor Do escape Certo? E dos barulhos Do caminhão Pra você sentir Como que o negócio tá Tá sensacional Ó Dá uma olhada lá de fora Ó No Volvo aqui Na parte de fora Uma coisa que eu percebi É que quando você troca A marcha Eu consigo ouvir mais O som Do câmbio Diferente aqui Ó Da Scania Tá vendo? Cara Tá magnífico Bora pegar o Mercedes Pro vídeo não ficar muito longo E deixa eu dar uma olhada Aqui na minha garagem Né? Mercedes New Actors Bora dirigir o brabo Deixa eu ver Como que ficou Agora no Mercedes Galera Esse aqui Com certeza Vai ficar Na minha lista De melhores packs De som Não tem nem como Esse modzão brabo Desse jeito Isso é louco E também Pra galera Que tem mod Coloca esse pack De som E adapta ele Para os seus mods Que isso aqui Vai ficar sensacional Logicamente Eu sei que tem diversos Outros packs De mod De som Mas Esse aqui Agora entrou Para a lista Léo Léo Sond Ficou um tempo Sem fazer vídeo Como ele explicou Lá Sem trazer mods Mas aí o menino Voltou com tudo Bora pegar Então 625 Direto No Mercedes Bora testar Tá lindo Tá lindo Bora liga ele aqui Olha aí Vamos abrir o vidro Ó Troca de marcha Que tá doido Bora acelerar Nossa senhora Cara Tá show galera Maneco Nossa Esses volumes aqui De seta Essas coisas Eu acho que ele não mexeu Tá Vamos ver a buzina Parece que a buzina É a mesma Para todos E o som da ré Também galera Mas nada Que impeça Você de usar Esse mod Olha aí Ó Caralho Olha o ronco Desse Mercedes Olha isso Hum Imagina isso aqui Galera Descendo a serra Estrada Meu querido Você dá no Vamos dar uma olhada No freio motor Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Nossa senhora Aí sim Léo Léo Sond Parabéns Que mod Para você não perder Nem um modzão brabo Que nem esse Forte abraço E eu fui E aí E aí E aí E aí